Olá, até o ano passado, apenas meninas de 9 a 15 anos de idade podiam se vacinar contra o HPV. Em janeiro, a vacinação foi ampliada para meninos de 12 a 13 anos incompletos. Agora, meninos de 11 a 15 anos incompletos também vão poder se imunizar contra a doença. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com a imprensa sobre essa alteração. Acompanhem. Temos que cuidar da imunização das nossas crianças. As estatísticas e os estudos internacionais demonstram que, de fato, a vacina ajuda a reduzir os casos de câncer nessas pessoas imunizadas. Então, é mobilizar a sociedade, motivar as pessoas. E eu sei que não é fácil levar um adolescente até a unidade de saúde, porque ele não se acha necessitando de cuidar da saúde. Mas o Saúde na Escola vai nos ajudar muito. A parceria com o MEC é fundamental e os estados que estão priorizando a vacinação na escola estão com altíssimos índices de cobertura. Esse é o caminho. Ministro, por que houve essa ampliação para os meninos agora? Teve uma motivação específica? A nossa área técnica já havia estabelecido antes, nós ampliamos a faixa etária dos meninos. Nós temos as vacinas adquiridas, vamos vacinar 5 milhões de meninos, 80% do público, e vamos vacinar mais 4 milhões de meninos. Com isso, alcançaremos a base da nossa imunização e depois, ano a ano, aqueles que entram na faixa etária para serem vacinados. Essa parceria com as escolas tem um modelo específico, ou cada município, cada estado vai poder adotar um modelo próprio? Não, a portaria interministerial, saúde e educação, ela fala em atualização da caderneta vacinal. E por isso é que nós esperamos que as escolas procurem cada vez mais estar próximas aos secretários de educação. A saúde deve participar de forma mais clara dessa parceria. As pessoas têm que se entender o secretário da educação com o secretário da saúde. Não é fácil, há uma resistência da área técnica, a turma da saúde acha que a educação não é problema deles, a turma da educação acha que a saúde não é problema deles, que é uma bobagem. Todos são servidores públicos e estão para servir a comunidade no seu melhor interesse. E o melhor interesse da população é integrar a saúde e a educação. Por isso, a portaria prevê saúde auditiva, ocular, saúde bucal, obesidade, com uma linha específica para tratamento do assunto da obesidade nas escolas e a questão da regularização da caderneta vacinal. Vamos avançar muito no Brasil com essa parceria saúde e educação. E o Ministério atribui aqui a baixa adesão da vacinação, especificamente do AKPV? Toda vacinação na faixa adolescente é baixa, porque o adolescente não se sente na necessidade de cuidar da saúde. Ele está em uma fase da vida que ele acha que está podendo tudo e que realmente não procura uma unidade de saúde. Então, se os pais não forem muito determinados em levar a unidade de saúde, ele acaba não comparecendo. Então, é por isso que a parceria saúde na escola vai fazer a grande diferença para esta faixa das crianças que não são tão pequenos que os pais levem no colo até a unidade de saúde e não são adultos para cuidar do seu próprio destino. Eles ficam no meio do caminho e acabam, como todo jovem, mais rebelde, evitando cumprir a orientação. Mas nós vamos avançar com saúde na escola e, podem ter certeza, o Brasil vai ostentar coberturas altíssimas em todas as faixas etárias que nós pudermos alcançar as pessoas na escola. Ministro, e qual a estratégia está sendo tomada pela pasta em relação ao vencimento das doses? Bom, nós colocamos luz sobre isso no H1N1. Quando eu determinei vacinação para toda a faixa de população até acabar o estoque, é porque não existe nenhuma lógica perder vacina, porque fica-se esperando que um determinado público-alvo apareça e você perde a vacina, não dá para outro brasileiro, porque quer dar para aquele que não quer a vacina. Então, por isso que nós estamos colocando luz sobre essa questão dos estoques, já perdemos muitas vacinas no passado, não perderemos mais. As vacinas serão entregues à população. Ministro, eu queria que o senhor falasse sobre o conceito de que imunizando os meninos protege também consequentemente as meninas. Porque eles são os transmissores do HPV, então é evidente que a imunização dos meninos vai proteger cada menino imunizado, não transmite HPV, diminui o risco de transmissão para as meninas.